Oi, oi manos e manas! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estão bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom, gente, o que temos no vídeo de hoje? Vamos testar uma marca, assim, que está super em alta, tá todo mundo falando, tá todo mundo amando. Que é quem, gente? Carvenses. Sim, eu recebi vários produtos deles. Obrigada, inclusive estou trabalhando com eles lá no meu Instagram, tá? A oferecer, ah, por que não levar pro povo lá do YouTube também pra conhecer? Gente, celular que não para. Vocês estão ouvindo? Gente, eu postei um vídeo lá no Instagram que tá bombando, assim, já tá com mais de 3 milhões ou tá com mais de 5 milhões. E o meu celular tá assim, eu preciso deixar ele assim porque eu estou esperando uma ligação. Mas enfim, vamos lá. Pra quem não conhece, Arvenses é essa marca top, maravilhosa, que todo mundo gosta. É uma marca de alta performance, muitos salões de cabelo cacheado, especialistas em cachos naturais usam essa marca. Então é uma marca, assim, de que realmente vai tratar seu cabelo, tá? Enfim, gente, e me chamou muita atenção esse creme, por quê? Porque ele é um creme 2 em 1 e ele é uma máscara de tratamento e um creme de penteado. Acredita nisso? Olha que coisa louca, né? Por assim, por que não, né? Enfim, gente, vamos lá. Ó, nossa, meu cabelo... Não, meu cabelo já secou, gente. Meu cabelo secou, real. Olha esse cabelo aqui maravilhoso, merece uma salva de palmas, né? Gente, olha o cabelo lindo! Aí você pode perguntar, assim, Bru, você faz alguma coisa nesse cabelo pra ele ficar bonito? Sim, gente. Além dos meus cuidados aqui, que eu mostro pra vocês, né, que eu tenho diariamente tratamento, eu tomo suplemento alimentar que ajuda a cuidar do meu cabelo de dentro pra fora, tá? Então é muito necessário também ter esse tratamento com vitaminas. E o suplemento que eu uso, nada mais, nada menos que... Glow Gummy, gente, um suplemento alimentar que é super gostoso em formato de ursinho. Tem sete sabores também. Que é laranja, morango, melancia, trampoesa, banana. E ainda tem o sabor zero açúcar, que é essa aqui que eu tô tomando, que já tá acabando. Olha que fofinha, gente, como que ela é. Olha. Hum, super gostosa. Amo, dá vontade de comer duas, mas não pode, é só uma. Bom, gente, eu tenho uma novidade muito grande pra contar pra vocês. Vocês sabem que chegou a Black Friday, né? E é claro que a Blowzinha não ia ficar de fora dessa. A Blow Friday chegou, e chegou com tudo, gente. Olha aqui, 50. 50% de desconto na Blowzinha. Já vou mandar pra minha amiga que ela vai ficar louca. Gente, 50 é muita coisa. E dentro de um potinho, você comprando apenas um potinho, vem 60 dias de tratamento. Esse é o diferencial da Blowzinha, tá? Que em apenas um potinho vem 60 dias de tratamento. Estou repetindo aqui pra entrar na cabeça de vocês. E assim, gente, ajuda no crescimento saudável, ajuda no brilho do cabelo, no fortalecimento, ajuda na unha, na pele. Então assim, gente, merece uma dancinha de 50% de desconto, usando o meu cupom que é BRUBS. E tudo isso que a Blowzinha faz, né? Mano, não perca esse desconto de 50%, tá bom? Então corre, eu vou deixar o link aqui na descrição e o meu cupom de desconto pra você ganhar 50% de desconto, tá bom? Então, bora lá. Bom, eu já tenho a minha Blowzinha, né? Então, vamos lá finalizar esse cabelo e testar esse creme da Arvensis 2 em 1. Eu vou dar uma olhadinha aqui nele, que ele já tava seco, assim, completamente seco. Gente, sabe de uma? Eu vou levar vocês pro meu banheiro, porque eu acho que vai ficar bem mais confortável pra nozes, né? Então, vamos lá. Vou colocar um pouquinho de óleo, porque eu tô com esse costume, tá? Esse óleo que eu uso é o da Glatem. Passar só nas pontas mesmo. Agora vamos começar a finalização, tá? Ó, a consistência do creme. Então, um pouquinho do creme. Vou pegar esse aqui se precisar de mais e eu pego mais, gente. Porque como é um creme bem consistente, ele rende bastante, né? Olha a consistência desse creme. Gente do céu, ele é muito grosso. Nível so power de textura, sabe? Pra vocês entenderem. Vou molhar ele mais aqui, porque eu vi que vai precisar de mais água, tá? Eles têm um valor um pouco a mais, porém, rende muito mais. Agora vamos começar a finalização. E eu tô gripada, gente. Tô, tô bem, não? Nossa, gente. Ele parece que desmaio o cabelo. Gente, o creme, ele se espalha tão bem no cabelo. E como ele é uma máscara e um creme, a forma que ele se comporta no cabelo é de desmaio. Ó, como o cabelo fica, tá vendo? Tipo, o cabelo escorrega, sabe? Quando eu falo de desmaio, ele demora ainda pra formar uma caixinha. Aqui na frente, eu vou fazer um dedo liso. Olha a consistência dele. É bem grossa. Parece uma pasta. Meu Deus! Eu vou quebrar já já meu negócio. E aí Eu vou quebrar já meu negócio. Prontinho o cabelo finalizado Gente, eu amei o creme A forma que ele se comporta no cabelo E olha isso Aquele tantinho rendeu pro meu cabelo todo Então só pra vocês terem a noção Que esse tipo de creme com alta performance Ele é um pouquinho mais caro sim Só que ele rende bem mais, né? Apesar de cada um também querer investir em cremes assim É porque eles tratam mais o cabelo, né? Mas enfim, gente, é isso Quando o meu cabelo secar eu volto aqui Eu vou deixar ele secar naturalmente, tá? Não vou passar secador nem nada E quando ele secar eu volto pra mostrar o resultado pra vocês Desse creme e já comenta aí embaixo Se vocês já testaram, se vocês querem testar Se vocês estão conhecendo agora essa marca Comenta aqui embaixo que eu quero saber Então daqui a pouco eu volto com o resultado E esse cabelo que vai demorar um pouquinho Porque o tempo não vai colaborar O tempo não vai colaborar comigo hoje Tá bom? Então já já eu volto Estão preparados para esse resultado? Em 3, 2, 1 e... Gente, eu estou chocada Cara, esse creme, ele é tudo Virou um dos meus preferidos Vocês não estão entendendo como o meu cabelo Tá macio, gente Ele tá macio, parece que eu saí da casa do... É, é de casa bonita Parece que eu saí lá do salão do Will De tão hidratado que tá meu cabelo Gente, tá perfeito E olha o brilho, olha isso Vocês estão vendo? Olha isso aqui, ó Ele tá bem soltinho Ele não pesa o cabelo Tá vendo? Mas você tem que finalizar com mais água também E, gente, ele está perfeito Da forma que eu gosto Tá lindo! Ai, que lindo! Gostaram, gente? Ai, eu amei, assim Cadê o creme? Ah, eu quero não estar aqui mais não Guardei Gente, perfeito, perfeito Sério, se vocês comprarem esse creme Por favor, me fala o que você achou Eu quero saber se é só eu mesmo Sabe? Porque ele é perfeito Enfim Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa eu fechar aqui pra dar tchau pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa muito like Black Friday, né? Falei pra vocês sobre a Blowzinha, né? Aproveita que tá com 50% É, assim, o máximo de desconto Então vocês têm que aproveitar Nessa semana da Blow Friday, tá? Esse desconto que é muito, muito top Espero que vocês tenham gostado Me sigam lá no Instagram Pra gente ficar mais pertinho do outro Um beijo, tchau, tchau E até o próximo vídeo Tô emocionada com o resultado Vocês não estão entendendo Que hoje vai ser aquela luta pra dormir Sabe quando o seu cabelo tá muito perfeito E você fala Ai, eu não quero dormir Tô certeza que hoje vai ser esse dia Gente, que lindo Caramba Tchau